E aí pessoal, eu sou o Bruno Santana e você está na Esfera Toy. E antes de começar esse vídeo, aproveita e já sente o dedo no joinha, também se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E se você gosta da Esfera Toy, compartilhe os vídeos com seus amigos e ajude o canal a chegar a 5 mil inscritos. E também ative o sininho, porque quando você faz isso, recebe todas as notificações deste canal e não perde nenhuma novidade da Esfera Toy. E neste vídeo eu trago para vocês uma das figuras mais aguardadas por mim aqui na minha coleção. É o Red da Figma, o primeiro treinador do primeiro jogo de Pokémon. E vocês vão ver essa figura espetacular junto comigo agora. E já respirando fora da caixa está aí o Red junto com seus Pokémon e também suas partes intercambiáveis e dois acessórios. E vamos começar aqui vendo o que veio com a figura. Ele vem aqui com essa cara fechada, a cara de mal, e também com este par de mãos cerradas. Também vem com este rostinho aqui com a boca aberta, como se ele estivesse falando aí com o seu Pokémon, para ele dar um golpe no seu adversário e tal. Também vem com estes outros quatro pares de mãos aqui, ó. Mãos para você segurar coisas. Essas mãos aqui também servem, ó. Uma para segurar Pokébola, a outra para você segurar o seu Pokémon. Aqui ele apontando o seu dedo. Aqui essa mão serve para segurar o boné. E essas mãos aqui espalmadas. Também vem uma Pokébola clássica. A mochila dele. Um Charmander muito fofinho. Também este Squirtle aqui. Um Bulbasauro bem simpático. E esse Pikachu aqui que é da edição limitada do Pokémon Center. Pulando e todo feliz aí com o seu treinador. Esse suporte aqui que vocês viram no vídeo, ó. É para vocês prenderem o seu Pikachu para ele ficar pulando aí no ar. E agora vamos ver as articulações dessa figura aqui. Começando pela cabeça, que tem giro total. Também tem leve inclinação aí para frente e para trás. Aqui nos braços tem giro total. Também tem uma boa abertura, ó. Chega até aqui e vai até aqui embaixo. Também tem essa movimentação aqui nos ombros, ó. Que permite você deixar o ombro um pouco mais baixo, um pouco mais alto. Nos cotovelos tem giro total e também tem articulação normal de cotovelo. Aqui nas mãos tem giro total e também uma leve inclinação para frente e para trás. Aqui na metade do peito, ó, tem uma leve inclinação para frente e para trás. E um leve giro para um lado e para o outro. Na cintura tem um giro total e também tem uma leve inclinação para frente e para trás. Aqui nas pernas você consegue um giro quase que total. Você só não pode colocar total porque senão ele desencaixa aqui do seu joint. Aqui nos joelhos, ó, tem articulação normal de joelho. Não é articulação dupla, tá? Mas é uma articulação bem macia que essa figura aqui tem. Aqui nos sapatos também tem uma leve inclinação. Aqui tem um leve giro para um lado e para o outro. E aqui na pontinha do sapato tem aquela leve dobrinha que já é bem tradicional das figuras articuladas. E além disso, como vocês podem ver aí os detalhes da pintura e do acabamento dessa figura, também não tem muito o que errar, né? Não tem muitos detalhes na roupa do Red e tal. É uma figura aí com muita expressão, ó. No rostinho dele tem muita expressão. Aqui nos cabelos tem um belo acabamento também. Vocês conseguem ver que o cabelo tá muito legal. Aqui nas dobras da calça e tal, você consegue ver um certo movimento. Na roupa também. Enfim, se você gosta de Pokémon desde a primeira geração, acompanha e tal. Ou também se começou a jogar depois e gosta bastante da primeira geração, essa figura aqui é mais do que recomendada para você. Mostrando para vocês o tamanho médio do Red, ele tem mais ou menos aí uns 12 centímetros e meio de altura. Enquanto isso, o Pikachu tem mais ou menos aí uns 4 centímetros, quase 5. Então tá aí o lendário Red, o primeiro treinador dos primeiros jogos de Pokémon, protagonista aí de Red, Blue, também Green. Além disso, Pokémon Yellow, que foi por onde eu comecei a jogar Pokémon lá em 1998. Essa figura aqui feita pela Figma, Figma que também é uma empresa da Good Smile, assim como os Lendoroids que eu costumo mostrar aqui para vocês. Essa figura aqui tá muito linda e também tá numa edição especial. Essa daqui é diferente da regular. A regular viria apenas com o Bulbasauro, Charmander e Squirtle. Não viria com o Pikachu, essa daqui é uma edição limitada que vem apenas numa venda que foi feita lá na época pelo Pokémon Center e tal. Então caso vocês vejam algum dia alguém anunciando em algum grupo de colecionadores essa figura e vocês queiram o Pikachu, certifique-se de que é a edição limitada que vem junto com o Pikachu. Também tem uma outra versão desse Pikachu aqui, que ele vem piscando um dos olhinhos. É essa daí que vocês estão vendo na tela. Aliás, eu consegui essa figura aqui graças ao meu amigo Dan, que também é colecionador e fotógrafo de Pokémon. E ele tinha visto esse anúncio num grupo aí de Pokémon e tal. E ele me falou assim, não é aquela figura que você queria? Aí eu fui correndo lá, consegui ser o primeiro a falar eu quero e acabei comprando. E agora tá aqui, tô mostrando pra vocês. Graças ao Dan, então, um abração pra ele. E como vocês puderam ver aí, uma figura muito bem articulada, com várias mãos. Também vem com um rostinho extra, além desses Pokémon aqui maravilhosos que vieram junto com o Red. Então é isso, se você gostou desse vídeo, sempre dê o joinha, também se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu pessoal e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho